Vai, vai, vai. Vamos embora. Não. Tem gente que ir aqui. Não. Não vou vir aqui. Vai. Olha, eu já falei. O pai de vocês está vindo buscar vocês. Logo agora eles estão na frente. São 7h55. Eu vou cancelar. Eles não vão me buscar. É hora de criança ir para a cama. Não. A criança não vai ficar sozinha. A criança não vai ficar sozinha. Não tem problema. Eu não tenho problema. A minha mãe foi viajar. Ela foi viajar. Você dorme na casa da Dudinha? A gente precisa. Vamos embora. A minha casa está ocupada. Não dá para dormir lá. Então vocês dormem na rua. Aqui vocês não vão dormir. Você vai deixar o Adriano nos pegar. Olha como vai ficar ouvindo. O que você está falando para dormir na rua. Vai. Tchau, crianças. Boa noite. Não. Deixa a chave aí. Tchau. Boa noite. Tchau. Uma bela noite para vocês. Obrigado. Vai ter uma péssima noite. Até amanhã. Uma péssima noite. Vai ter um pesadelo. Tchau, tchau. Olha, gente. Me desculpa. Eu não queria tratar essas crianças assim. Eu gosto muito delas. Mas eu já estou 8 horas da noite. Olha, eu sei que pode parecer que é um pouco chato da minha parte. Mas eu acabei de pedir a Beatriz em casamento, gente. Eu acabei de chegar no Brasil. Fiquei 7 dias lá. Estou cansado. Eu só quero ficar eu e a minha noiva. Curtindo o filme. Colocando a Netflix em dia. Assistindo as séries que a gente gosta. Não é nada contra as meninas. Mas se eu deixar e não colocar... Sabe? Ordem. Elas vão embora. Elas não vão embora. Ficam aí até quando. Então... Está ótimo. Já ficaram aqui o dia todo. Comemoraram com a gente. Inclusive o nosso noivado. Mas... Já está na hora de ir embora. Elas no canto delas. Eu no meu. De vez em quando elas podem dormir aqui. Mas... Por enquanto... É só eu. E a minha noiva. Gente, eu estou muito feliz. Eu espero que vocês que me acompanham. Os que chegaram agora. Os que chegaram há muito tempo. Estejam felizes também. Porque... É uma nova etapa da minha vida. E logo, logo, se Deus quiser... Olha... Vai ter o João aqui do meu lado. Andando na minha mão. João não, né? Oi, amor. Oi, amor. Eu já liberei elas. Os pais estavam chegando em 2 minutos. Então... Já coloquei elas lá fora. Tá bom. Isso significa que... Agora é só os dois. Amor, eu acho que... Vocês não tem que ver isso. Não, Vivian. É brincadeira, amor. Olha... Eu tenho uma ideia. A gente pode... pedir um sushi. Amei. Colocar uma série. Sim. E assistir um Netflix. Sim. Gente, lá na Suíça onde a gente estava, a gente não estava conseguindo assistir a nossa série. É verdade. Porque lá não tem em português. Você coloca a sua conta lá e não tem em português. Então a gente ficou 10 dias sem assistir a série. Sem assistir a nossa série favorita. Mas, amor, posso te falar uma coisa? Oi. Deixa aqui pra mim. Mas é muito bom estar com elas. Mas é tão bom estar sozinho com você também. Eu sei, amor. E eu quero aproveitar o máximo isso. Eu também. Porque apesar de eu querer muito o nosso filho, eu acho que a gente precisa aproveitar esse tempo. Sim. A nossa vida é de noivinhos. Só eu e você. Entendeu? E aí? Mas elas fazem falta também. Não é possível. Espera aí. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, pode ser o sushi. Não, mas eu nem pedi. Você não pediu? Não. Você quer ir comigo? Sim. Ué. Ué. O sushi não é possível ser porque... Eu nem pedi. Porque é perigoso. Não. Os pais dela já chegaram, amor. Não. Olha, eu não preciso atender... Mas eles foram lá fora. Ah, eu deixei. Mas não tem problema. Olha o que tem problema. Alô? Elas estão lá fora. Amor, como você deixou várias crianças, meninas, fora de casa e simplesmente fechou? Os pais dela falaram que estava chegando em um minuto. Mesmo assim, você tem que olhar. O pai está chegando. Não tem como. Olha, elas estão... A chave sumiu da porta. Está vendo? Essas crianças só fazem bagunça, Beatriz. Espera aí, meninas. A gente está indo. A gente está... Eita, cara. Calma aí. Pode parar de trocar esse negócio? O que está acontecendo aqui? Calma aí. A notícia vai derrubar a casa. Vai, vai. O que aconteceu? Chegamos. João, nós vamos embora. Falou que era para a gente dormir na rua. O senhor acredita? Seu nome falou para a gente dormir na rua. Não, não, não. Pera aí. O nosso quarto já está terminado. O que está acontecendo aqui? Essas massas são de onde? Não, amigo. A gente não fica. A gente ia buscar a gente. Mas eles vão trazer sua casa. Ah, João. Então, hoje você e a Bia vão ter que dormir em outro quarto. A gente vai dormindo de você, tá bom? Tchau. Beijinho. Bia, você ficou aqui o seu noivo. Falou para a gente dormir na rua. Reveu os seus relacionamentos. Isso você fez errado. Você deixou meninas novinhas desse jeito para fora. Ele falou assim. Verdade. Ele disse que a gente pode dormir em qualquer lugar, menos aqui. Não queria a gente aqui, que a gente reveu para a gente dormir na rua. É melhor você ver os seus relacionamentos. Ele olhou para mim e falou assim. Ai, vai dormir na casa do Dudinha. A casa do Dudinha está ocupada. Ele falou assim. Então não vai ter onde ir dormir. Dorme na rua. Foi só jeito de se expressar. Mas olha, tá vendo? Eu falei para vocês. Os pais dela já chegaram e olha aqui. Estão cheios de malas. Cadê? Elas nem ficaram sozinhas na rua. Cadê os pais de vocês? Já foram embora? Ah, não. Pera aí. Vem ficaram sozinhas na rua. Pais! Voltem! Pais! Voltem, pelo amor de Deus! Ai, Jesus amado. Amor, eu estou muito triste com você, tá? O que você fez não pode se fazer. Vai, gente. Vamos entrar. Vocês vão ficar esperto, tá? Porque a gente é capaz de muita coisa. Eu acho melhor você dormir na rua, né? Eu acho melhor você dormir na rua, né? Eu acho melhor você dormir na rua. Ninguém vai dormir na rua, tá bom? E vocês podem tratar bem o João. Não. Porque ele que é dono dessa casa. E ele que vai pagar as coisas de vocês. Porque agora ele é meu noivo. Só mais melhor você preparar seu quarto de visita. Porque quem vai dormir no grandão subente lá vai ser eu. Não. Não vai ser vocês, não. Pia, você vai levar seus relacionamentos, viu? Fica aí. Estão bem saindinhas, né? Pais interior. É, amor. Que importa quem que se ama. Pais interior. Pais interior. Quem que se ama. Que delícia. Pera aí, gente. Calma aí. Gente, vocês não oraram. Sim, Júlia. Amor, ninguém orou antes de comer. Aqui na minha casa tem que orar. Eu vou ficar picando para mim. Eu sempre oro. Eu vou pegar ela em casa. Tem que orar toda vez antes de orar. Então vai. Agradece para a gente pelo alimento. Sim. Em alta voz, Júlia. Calma. Olha, meninas. Todo mundo prestando atenção. Eu tenho vergonha, Júlia. Vai, Deus. Não? Não. Eu sou porque eu sou de Deus. Eu também. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Prazer. Obrigada a Deus. Deus, muito obrigada por essa comida. Por esse alimento que está na nossa mesa. Que não falte da mesa de ninguém. Abençoe a gente. Porque quando soa o suficiente para comer essa comida, amém. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Ela me surpreendeu. Que linda. Meu Deus. Você pode começar a comer um pouco? Sim. Vocês estão com fome, né? Sim. Podem comer. Amor, essa pizza era para ser nossa. Amor, duas pizzas. Meu Deus, né, amor? Não. Isso aqui é o meu medo. Amor, por favor. Você falou que você estava fazendo dieta, né? Duas pizzas é muita coisa. Então, uma para elas e outra para a gente. Então, na verdade, o meu medo é que isso vire rotina, amor. Se eu ficar alimentando essas meninas todo dia, eu vou falir. Mas eu vou te ajudar, meu amor. Você sabe que eu tenho meu trabalho também. Eu também ganho dinheiro. Eu vou te ajudar. Agora que a gente é noivo, as contas são divididas. É. Não. Não 100%, né? Porque o homem sempre paga mais. Eu entendo. É papel do provedor e eu... Mas tu posso te ajudar. Tá. Eu só espero que elas realmente se comportem e não criem confusão. Porque a minha ideia é realmente ficar em paz com você hoje, sabe? Amor, mas relaxa. Elas não vão criar confusão. Por favor, né? Olha, elas estão com pizza. Entre amigas, família. Você acha que elas vão criar confusão para quê? Não vão criar confusão. Não tem nem porque elas brigarem, entendeu? É, então. Só que assim... Eu quero também poder deitar com você e a gente assistir. Mas vai dar certo. Porque a gente vai colocar elas para dormir e a gente vai ter o nosso tempo. Quando a gente tiver filho, como vai ser? É. A mesma coisa. Então tem razão, amor. Você é uma mulher sábia que edifica o lar. E que me deixa mais calma. Eu estava preocupado que elas viessem aqui e começassem a fazer uma zona. Afinal, a gente acabou de chegar de viagem e até agora... É, não que elas não façam uma zona, né? Mas... O que está acontecendo aqui? Abre. Ei, o que vocês estão... Oh! Vocês estão jogando a comida! Gente... Por que tem uma calabresa no chão? Por que tem uma calabresa no chão? Gente... Ela estava jogando. Não, pera aí. Ei... Não, é sério. Não, é sério. Isso aqui foi feio demais. Comida é sagrada e vocês estão desperdiçando? Que feio! A gente morou! A gente morou antes de tirar comida. Você me ouve aqui. Pode ouvir. Pode ouvir. Pode ouvir. Pode ouvir. Pode ouvir. Júlia! Para mim não dá. Sério. Para mim não dá. Isso aqui para mim foi o cúmulo. Eu paguei a pizza delas que nem era para elas. E elas desperdiçam, jogam fora e vão ficar brincando com a comida. E fingem que ainda estão chorando. Não, essas meninas não dão. Elas são muito mal educadas. Muito! Sério. Eu tentei. Vocês viram que eu tentei. Mas não dá. Não dá. Amor, me desculpe. Eu não imaginei que elas iam fazer isso, amor. Você viu. Eu te falei. Eu vi. Você não tem que pedir desculpa para mim, meu amor. Me perdoa. Talvez seja melhor mesmo. A gente manda elas embora. É óbvio que é melhor. É muito melhor. Vai doer muito. Porque eu já estou muito acostumada com elas todos os dias. Você sabe que o meu maior sonho é ser mãe. Mas... Olha... Ou você dá um jeito nessas meninas. Ou elas vão embora. Ok. Eu vou conversar com elas. Amor, vamos dormir. Faz tempo que você está aí já. Vamos dormir. Eu sabia que você ia ficar dando mais atenção para elas do que para mim. Lógico que não, amor. Elas só querem conversar com você. Ok. Mas você conversou com elas primeiro? Sim. E aí? Elas estão arrependidas pelo menos? Eu vou conversar com elas. Oi. Eu queria pedir desculpa antes de eu dormir. Mas eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que pedir desculpa para você. Você desculpa, gente. Eu não vou conseguir dormir. João, perdoe a gente. Eu fiquei com peso na consciência. O que a gente fez é errado. Mas a gente tem ciúmes da Bia. A gente tem muitos ciúmes da Bia. A gente tem que dividir. Mas a gente está com muito peso na consciência. É. Claro. Vocês jogaram comida. Entende? Desculpa. Esse foi o erro. Comida sagrada. Exato. Tem gente que não tem comida. E vocês estavam jogando. Sim. Isso é muito triste. De verdade. Eu espero que isso não se repita. Vocês podem fazer qualquer coisa. Mas jogar comida fora é muito pesado. Ok, João. Desculpa, gente. Desculpa, João. Eu estou desculpado. Ok. Vocês estão desculpados. Mas isso não significa que eu vou dar uma segunda chance para vocês. Onde eu posso ficar? A gente conversa amanhã. Ok. Ok. Boa noite. Boa noite. Está faltando um menino. Você escutou. Eu amo você. Você escutou? O nosso sushi. A gente também te ama. O quê? A gente? Eu vou falar. O que elas me amam eu já sei. Mas... Vai pegar o nosso sushi então. O nosso sushi. Vai pegar. Oi. 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 E aí? Vocês estão prontos para dormir? Não. A Júlia não para quieta. Nessa cama está tudo certo. E aí? Vocês querem me falar alguma coisa? A gente está arrependida de ter jogado comida. Não de ter te tratado mal. Porque a gente só quer a Bia para a gente. Vai de ter. A gente está arrependida porque a comida é sagrada. Estou vendo que vocês estão arrependidos. É sério. A comida é sagrada. A comida é uma coisa que não pode desperdiçar. Muitas pessoas não entendem na mesa. Então é uma coisa muito importante. Eu queria pedir desculpa. E eu queria pedir desculpa até porque não é certo. Olha, eu vou desculpar vocês. Ok? Mas eu espero que isso não aconteça de verdade. De novo. Ok? Desculpa. Boa noite. Agora eu vou fazer um paraquedas. Eu vou fazer um paraquedas. Eu vou fazer um paraquedas. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom, amor. Agora é o nosso momento. É. Agora a gente vai comer um sushi. Assistir a nossa série favorita. E dormir. Sim, sim. Eu só preciso descansar antes do sushi. Vamos... Eu deixei lá embaixo. Então eu estou tranquila. Eu já pego lá. Eu só preciso... Eu só preciso... Pensar um pouco. Sabe, amor? Eu estou tão feliz nessa nova fase nossa. Só eu e você. Sabe, às vezes eu penso em comprar uma casa no meio de uma ilha. E viver só eu e você lá. Eu acho que a gente seria muito feliz. Que engraçado. Toda vez que eu falava isso para você, você ria da minha cara e você não queria. E agora quem quer isso é você. E eu que gosto de muita gente. Então... É... Muita gente no caso das crianças. Pois é. Parece que agora que eu te pedi em casamento... Meu amor por você triplicou. Ai... Que lindo, meu querido. Mas olha... Pelo menos agora elas entenderam. Entenderam que foi errado. Sim. Acredito que não vão fazer mais. Sim. E agora pelo menos a gente tem nosso tempo sozinho. Sim. Só eu e você... Sim. Então a gente... Ai meu Deus. Oi. Tudo bem? Oi Dudinha. Primeiro... Você tem que perguntar se pode entrar. Posso entrar? Posso entrar? Posso. Obrigada. O que foi? Então... Eu estou com medo de dormir sozinha. E você quer o quê? Não é possível. Você vai dormir com a Júlia. Você não vai dormir sozinha. Mas a Júlia... A Júlia não para de rir. Só fica no celular. Não está. E ela está com uma baralheira lá no quarto. Não é possível que agora você vai querer dormir com a gente. É que eu tenho medo, João. Não é possível que lá na sua casa você... Hum... Ah Dudinha... No meio ainda. No meio. Porque vocês não vão chegar perto um do outro. Você não pode dormir no pé? Não. Vai você. Dorme no colchão lá embaixo. Se você não está satisfeito, os incomodados que se mudem para a Júlia. Amor, eu não vou conseguir dormir com essa menina aqui não. Pelo amor de Deus. Tchau. Tchau. Amor, por favor. Acende essa luz. Ah, Júlia... Não. Eu preciso dar um aviso. O que foi? Uma coisa muito importante. O que foi? Eu estou com medo de dormir sozinha. Ah...